Este é Neto, deus do mar, com seu poderoso tridente, artefato tão poderoso que nada escapa ao alcance de seu detentor. Este é Kraken, o Monstro Papel. Este é Neto, no Triunfante, que cara mais maneiro. Observem esse tonto e cuidado com a confusão que está por vir. Desculpe. Tio, o Siricascudo. Comida! 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 Ei! Eu estava lendo isso. Esquece esse gibi, nós temos um problema aqui. Não tem nenhum hambúrguer de siri e esses animais estão querendo devorar a gente. Ei! Quem é o responsável por isso? Vai preparar os hambúrgueres rápido, rapaz, antes que a gente vire o almoço do dia. Pode deixar seu Siricage. Pedimos. Strike. Não, a salada não foi preparada. Queria que a alface e os tomates estivessem cortados. Deixa com a gente! É! Mandar feio com essa faca! Corta, corta, corta! Ahn? No fim, acho que eu já tinha cortado tudo. Trinta e sete hambúrgueres de siri rápido! Trinta e sete hambúrgueres? Como eu vou fazer tanto hambúrguer? Ahn? A minha espátula sempre teve três pontas? Não! Isso não é uma espátula! Você tem que fazer isso rápido, Bob Esponja! Queria que esses hambúrgueres se montassem sozinhos. Assim eu podia fazer mais. Minha espátula nunca tinha feito isso. A hambúrguer de siri! A hambúrguer de siri! A hambúrguer de siri! A hambúrguer de siri! Não sei como fez isso, rapaz, mas continue. As pessoas vão pagar qualquer coisa para ver a dança dos hambúrgueres. Olha lá que gracinha. Os hambúrgueres dançalinos estão acabando. Rápido, rapaz, rápido! Dancem! Vamos, dancem! Eu estou tentando o seu sirigueijo, é sério! Por favor, funciona! A esponja irritou o tridente. Problemas! O que você não vai ganhar hoje? O que você tem ele? O que você tem ele? A esponja irritou o espírito. O que você tem ele? O que você tem ele? A esponja irritou o sepulto. A esponja irritou o seu vizinho? A esponja irritou o seu Mann seri e o seu palco. Im na esponja irritou o seu, homem. A esponja irritou o seu cavalo. num momento como esse. Você tem toda a razão, rapaz.